Fala galera do canal Hooligan Slums Tudo tranquilo? Mas aqui que eu falo com vocês É o Hooligan Slums aqui pra fazer um vídeo de Final Fantasy 14 Como vocês estão vendo aqui, eu joinei o The Bow of Embers Eu quero mostrar pra vocês essa luta aqui Eu já liberei ela faz um tempinho, tá? Eu liberei mais ou menos perto do level 26 E agora eu tô no level 31 Eu já tomei aqui um Black Mage Já virei a minha primeira especialização Na verdade é a única, né? Que eu posso virar E aí eu transformei Só que eu tenho uma skill só de Black Mage Que é um escudo E a gente vai refazer essa luta aqui com o Ifrit Que eu achei ela muito daora Antes da gente fazer essa luta aqui eu queria agradecer Ao Augusto, ao Vitor e ao Edu Que eles estão apoiando o canal aí São membros, muito obrigado galera por essa gentileza E pra quem não é membro ainda e quiser participar É... quiser liberar emotes Esse tipo de coisa aí pra usar na live de domingo Agora, vamos ter uma live de World of Warcraft No domingo, entra aí no canal Já vai aparecer um botãozinho lindo, azul Que o Youtube liberou pra gente, tá? Aqui vai ter um vidinho, né? O vidinho da... Eu posso simplesmente dar um skip ali Mas eu acredito que é bem daora isso aqui Então ó... vai aparecer um bichão muito louco, mano É o capiroto, velho É o capiroto, pra quem jogou o Final Fantasy 4 lá Que você podia sumonar os primals, né? No caso isso aqui é um primal E aí eles vão falar, carai cuzão Bichão veio mesmo Porra! Eu falei que não era pra chamar o capeta de fogo Aí o cara fala assim, traga aqueles malucos lá Vamos descer a porrada neles Aí o maluco falou assim Ah, não acredito, chamaram o capeta de fogo Porra, é o nosso chefe, vamos bater em todo mundo ali Aí eu já dobrei essa Levanta agora, vamos tretar Porra, caralho, por que que me acordaram? Porra! Vou ter que passar o peru em todo mundo agora Peru de fuego E aí ele levanta aí Rrrrrrrr Isso a senhora maluco Só por que me acordaram E aí eu não queimo, né? Porque eu sou o Inqueimável Eu sou o famoso Black Mage A galera só tá esperando aqui pra poder começar a treta Que todo mundo aqui já pulou vidinho E aí velhos, ele tá ali na suavidade, né? Eu já, eu não posso usar Tem umas skills que eu não posso usar porque essa, a trial Ela é de level um pouco mais baixo Então tem umas skills que eu não posso Até, eu, eu, eu acho que vai ficar Não vai ficar o poder máximo que eu tenho aqui Olha lá, 90, eu já tô com 100 Eita, pô Caralho, já assustei aqui porque o maluco não puxou o bichão Eita, caralho Vamos lá, confio no meu tanque Vamos deixar Eu queria mostrar essa luta pra vocês, guys Porque as skills deles são muito bonitas E tipo, o PVE do Final Fantasy é um ponto muito forte, né Então essas trials aqui, principalmente no high level No endgame, são insanas, velho São insanas Aqui é bem tranquilo, mas eu acho que ele vai entrar numa fase 2 aqui Que o bagulho vai começar a ficar louco Eita, porra Corcutia, ó, se liga nessa skill Se liga Aí eu tomei essa de graça Vulcão Burst E vai batendo O da hora do Black Mage, do Talmaturge Que ele recupera muito MP Utilizando skills de gelo, né E aí depois eu venho pro fogo Que é o que me dá mais dano Uma coisa que eu acharia da hora aqui Que, por exemplo, se eu desse skill de fogo nele Eu conseguiria dar menos dano E se eu desse skill de gelo, seria mais dano Mas aí não é bem assim que a classe funciona Cara, tô gostando demais de jogar de Black Mage As habilidades são muito maneiras Principalmente, tipo Eu vou dar uma de raio aqui Não é o que dá dano, tá Mas eu vou dar uma de raio aqui Só pra vocês verem Eu não posso usar o raio Eita O raio 3 Porque não é no level dessa trial Então eu acho que o jogo entende Que seria meio que um roubo Alguns desses amigos aqui Meus Meus Desses carinhas que tão na PT comigo Provavelmente eles tão nesse nível Ai meu Deus Ai meu Deus E esse nível Ser Tá ligado que eu tô falando pra vocês Das skillzinhas ser louca E aí a gente continua batendo no menino E vai desviando da skill no chão Vai dando Daninho Eu posso usar a skill do Black Mage Tem essa skill em área aqui também dele Que eu acho mó legal Ela tem cash Mas como eu usei a skill do Essa habilidade aqui Eu não preciso castar Ai, quase tomei Quase tomei um burn Ó, e vai ficando cada vez mais Cada vez mais legal Fogo comendo Eu tô apaixonado por esse game aqui galera Tá muito maneiro Pra vocês terem uma noção Eu não consigo gravar ele no gráfico alto, tá? Eu tenho que gravar no mais baixinho possível Porque esse jogo infelizmente Ele dá uma travada no meu PC Não sei porquê E a gente vai matar Só pra terminar a luta aqui GG, guys GG É muito fácil Porque querendo ou não Isso aqui é uma quest de level 20 Se eu não me engano Então a batalha é um pouco mais de boa Assim que forem liberando novas trials Novos monstros pra gente matar Eu vou trazer vídeos aqui pro canal, tá? Eu conto com vocês Um apoio aí pra gente dar um hype No Final Fantasy Porque, mano, jogão Vai ser um prazer trazer vídeo E eu não vou esquecer do WoW Podem ficar tranquilo Vou continuar gravando PVP, PVE Vou continuar trazendo conteúdo E tudo mais O Final Fantasy 1 que eu quero trazer também Bastante coisa aqui pro canal Aí a gente pega essa pedra E pá Que é do Primalzinho, né? E a quest termina assim A gente volta pra cidade de jogo Onde a gente parou Vou deixar o vidinho rolando Enquanto a gente conversa um pouquinho A respeito do Final Fantasy Pra quem tá me perguntando aí nos comentários No Discord Hooligans Caralho, velho Eu não tinha pego essa aqui ainda, não? What? Ué, que loucura, mano Eu não sabia que eu não tinha pego essa outra pedrinha, não Aí... Aí... Zinha na balada Nem sei o que essas pedras são ainda, tá, galera? Eu tô bem noob no jogo Bem cru mesmo E tô aprendendo E vou aprender junto com vocês É... O que eu tava falando é que o Final Fantasy Ele é... A trial dele de graça na Steam Você consegue baixar E consegue jogar até o level 35, tá? Eu tô esperando ao máximo Tô aproveitando ao máximo a trial Pra poder falar se realmente é bom Ou não vale a pena a gente jogar assim É... E quando chegar no level 35 Eu vou comprar até o level 50 E assim por diante Eu vou comprando quando for precisando O foda é que além de... Comprar o game Você precisa pagar mensalidade igual o WoW E pagando pela Steam Você consegue pagar 30 reais por mês Esse maluco ele não faz nada A luta inteira E ele chega aqui Ele só dá essas três facadinhas E acha que ele é o bam-bam-bam, né? Até agora eu não descobri se esse corner é bom Se esse corner é ruim Na treta Mas, guys Esse foi o primeiro vídeo aqui De uma luta realmente da hora No Final Fantasy Que eu trouxe pra vocês E eu vou... Eu já postei até a capa no... No... No Discord Pra quem não viu Entra no Discord O link tá na descrição Eu vou continuar postando O próximo vídeo que eu vou fazer aqui Vai ser uma Duddy Que também não deixa de ser uma dungeon joinada, né? Igual no WoW Uma dungeon do WoW Só que aí é um calabouço com vários bosses A gente vai passando Tipo, mata os mobs Faz o que tem que fazer Quests E aí vocês vão ver Como que é a mecânica desses bosses, tá? Manos, muito obrigado Todo mundo que assistiu esse vídeo É um vídeo bem curtinho Pra gente começar a introduzir o Final Espero de coração que vocês gostem E me apoiem nessa aí Nessa jornada Beleza? Deixa aí nos comentários Se vocês jogam Que classe vocês jogam Pra gente poder ter uma noção Beleza, mano? Aqui é só Embramation Esse cara foge O cara sai correndo atrás ali E acaba E a gente volta aqui Pro cenário Geralmente os chefes Que a gente enfrenta Tem um círculo assim Em volta deles Quando a gente entra Numa masmorra A parte do boss Ela é bem fechada É bem nítida Você sabe que você vai enfrentar Um chefão E, mano, é bonito demais Cara, o gráfico tá No standard No standard E olha que maneiro, véi Que maneiro A minha carinha Eu tava com um transmog Aqui que era bem mais legal Transmog não, né? Aqui não pode falar Transmog, Rolinas Aqui é Glamour Deixa eu aproveitar E mostrar pra vocês Como que a gente casta O transmog aqui O Glamour Olha lá O cast Glamour Você vai no item E aí você procura Um que seja Do seu agrado É esse aqui, ó Esse é a Colt Hobi Aí eu vou usar ele Beleza Vou dar um cast Ele já vai trocar a aparência Do que eu tô equipado Para o que E aí fica Top, né, mano? Aí fica como? Embrazado Black Maid A hora que começar A liberar aquele chapéuzinho As skills do Black Maid Por exemplo, ó Se eu apertar P aqui Eu já consigo ver As habilidades, né? Isso aqui são as habilidades Temos as traits Que são meio que passivas Temos as actions, né? As skills que a gente Vai liberando de acordo Com o nível E algumas skills Elas não liberam De acordo com o nível Você tem que ir lá E tem que fazer missões Com o seu Meio que treinador, né? O seu treinador Você faz a missão dele E aí libera uma skill Por exemplo Essa Mana Ward Essa... Eu acredito que essa Skat 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 Que eu não sei pronunciar Também seja a skill Que a gente precisa falar Com o treinador E aí quando a gente Pega a job A gente faz a missão So you want to be Tal coisa So you want to be A Black Mage A gente pega uma pedra O seu cristal So crystal E aí a gente começa A ter acesso As skills do Black Mage Então no level 30 Eu já peguei Esse convert aqui Que ele pega Minha vida E converte em mana Pra continuar usando O Umbro of Fire E depois tem O freeze Que a gente vai liberar No level 35 Lembrando que Eu vou liberar o freeze E vai acabar meu trial Eu vou ter que pagar Pra poder liberar O Blizzard no level 40 O Thunder 3 Eu não entendi O que esse Thundercats Ho aqui faz Porque não dá dano nenhum Véi Não dá dano nenhum Thunder Thunder Thundercats Ho E aí tem o foo aqui Que o cara largou mão Do World of Warcraft E veio pra cá Piadinha Piadinha Mas muito obrigado Mais uma vez Todo mundo que assistiu Esse vídeo Tamo junto Rulinhos vazando Aquele abraço É nóis Não esquece de deixar o like Se inscrever E bora bater uma meta De 500 Pelo menos 500 views Nesse vídeo Que eu acredito Que vocês são capazes E pelo menos uns 100 likes Pra gente continuar postando Beleza É nóis Valeu Uh Tchau Tchau